MAPAS NOVOS Pessoal deixaram o vosso like O vosso favorito se curtem Minecraft Skywars Nós nesta série costumamos passar dos 450 likes Por isso aí está a meta dos 450 likes Pessoal muito obrigado a todos que apoiarem Se quiserem Minecraft podem passar pelo Instant Gaming E é isso vamos até aqui numa partidinha E lá ver como é que corre isto hoje Depois de uns 10 minutitos para ir Não foi mais do que isso também Só que depois vi um gajo entrar E decidi ficar na partida Ai não apinhei o kit Ai ó Bruno agora tiveste mal Parece que ninguém quer jogar o mapa Snow E não sei porque será que está assim tão mau o mapa Já vi que ele mudou bastante Antes do meio temos Outra ilha E as ilhas aqui estão diferentes antes não era assim As ilhas aqui Quer dizer dava para ir para baixo e tinha lá em cima Mas eram mais pequenas e tal as ilhas eram muito pequenas E de uma ilha para a outra Era muito longe estão a ver E agora dá para dar assim um rasgo gostoso Vou matar o gajo assim ó Tal, 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 tal Mano essa excesso de baita vai me ficar mesmo bem É que cabe mesmo perfeito Olha aqui, olha aí para isto É mesmo ao detalhe ó Fiquei mesmo perfeitinho Estão a ver mano é um espetáculo Obrigadão mano Sério Obrigadão Olha tinhas arco e tudo Não podia ser melhor meu Então tu destes-me tudo que era preciso Tu destes-me uma vitória mano Obrigadão tu destes-me uma vitória Eu já ganhei esta partida a tua custa Obrigadão a sério És o melhor mano Sério És o maior És o maior Bem vamos botar isto tudo fora E já tivemos aqui uma boa kill Ainda bem que eu decidi fazer rasgo para este gajo Ainda bem que eu decidi Se calhar se fosse para outro Não ia ter tanta sorte Estão a ver ó Tem esta ilha aqui Está muito bacana agora o mapa Snowy O mapa Snowy eu não costumava trazer muitas vezes Porque não era um mapa que eu gostasse muito sinceramente Trazia de vez em quando Só mesmo para variar um bocado nos mapas Mas não era um mapa que eu gostava muito Por isso que eu não trazia muitas vezes ao canal Estão a ver Agora outras é mais Porque agora o mapa parece que está fixe Ok E eu já aprendi com os erros Porque antes desta partida aqui gravei outra pessoal Depois acabei por ver que o programa tinha bugado o meu vídeo E tive que começar o vídeo de novo Toma Ai vai caindo na ilha Ai que cagoles mano Vocês nesta casa nunca entrem na porta principal A sério Acreditem em mim Olhem aquele gajo Deixa ver eu espero que ele vá pela porta principal Olhem lá olhem lá olhem lá Olha Mano vocês viram O gajo caiu Sim o gajo caiu Vocês viram isso Sim senhor Eu já aprendi com esse erro Nunca mais meto lá os pés Vocês nesta casa entrem sempre por cima Ou pelo lado ou parte de uma parede Nunca mas nunca entrem pela porta principal Que eu a bocado fiz isso Pá entretanto também o programa bugou E eu não meti no coesão Eu até tinha metido o fail Porque foi assim a partida Vou-vos a mostrar Quer dizer vou-vos contar aqui Basicamente eu entrei numa partida e estava uma bosta Matei um gajo Fiquei muito bem equipado Matei o segundo e fiquei melhor ainda ok Estava-me a faltar uma chestplate Então matei o primeiro gajo Tive uma chestplate iron Depois matei o segundo e tive uma chestplate de demon Pronto estava muito bem equipado E o último estava aqui na casa E eu o fio estúpido Vim por aqui e olhem aqui Tem aqui um fio Estão a ver ó Se vocês partirem o fio Está-se bem Já não acontece nada Mas aquilo é uma trap Vocês vão entrarem aqui Caem lá abaixo e morrem Por isso nunca façam um erro De entrarem pela porta principal Entrem sempre assim como eu fiz Façam atenção ali ok Se calhar vocês até já sabem isso Porque vocês se calhar já jogaram o mapa Nesta altura que vocês vão ver o vídeo Mas se for a vossa primeira vez Olha Quando forem jogar já sabem deste segredo Digamos não é Já não vão fazer a mesma bosta que eu fiz E eu fiquei mesmo tipo Oh my god mano Na sério E não foi nenhum player que meteu É mesmo do mapa assim É o mapa Pronto ficou mais troll o mapa E eles mudaram o mapa Tinha que meter o mapa mais troll Nem Aquele troll não tinha nada E eles Ora bem Vamos ter aqui o mapa um bocadinho troll Vamos fazer os players que irem lá abaixo E a mim encalhou-me que só faltava um gajo Já Não encalhou-me muito bem Isto agora vai ser complicado Falta aquele ali Que aquele agora vai acampar Falta aquele Vai ser complicado Só consigo matar aquele gajo ali Não Fuck Fuck, fuck, fuck Ah Ok Falta aquele e o outro Ambos Não bom ir para o meio Ah Tenho quase certeza Oh, aquele está a vir para o meio Aquele forte Olha lá Toma Lá abaixo Não morreu Oh What the fuck Mano Vocês viram o espaço que eu tinha Para acertar a seta Só tinha aquele bocadinho ali Ora Agora até bateu na árvore Jesus Alto acertado Ok Agora aquele ultimo tem que morrer Aquele ultimo tem que morrer Não posso perder isto Não posso perder isto de maneira alguma O gajo estava onde? Será que o gajo ainda anda por aqui? Ou era daquela hora que o gajo estava? Já nem me lembro se querem que os diga Está ali ó Olha lá o gajo Sneaky, sneaky Está a não levar muito émetros né? Toma 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 Já levou ali 4 setadas que nem foram boas Toma O gajo é 3 é fogo O gajo está do Alec O gajo está a prever Quando é que eu salto Toma Agora vou fazer ponto pessoal Fogo O gajo está Está muito caguinhas Está com medo de avançar Eu avanço Zé Não avanças tu avanço eu Opas Agora o gajo mandava uma assaltada Ih mano eu ria-me tá Quer dizer eu não me ria Eu ficava mais aseado Ria-me Ria-me Ficavas com uma asia que ias logo dormir Já nem gravavas mais O gajo onde é que está Sou eu? What? Ah o gajo está Olha o gajo a fazer aqui uma trap Filha da mãe É apesar de que eu sou estúpido não? Deves pensar Olha imerso pessoal Olha imerso Devem pensar que eu sou estúpido Só pode Deve pensar que eu sou estúpido E ir naquela trap Olha o gajo aqui a tentar fazer uma trapzinha Eu acho que ele está ali em baixo Não é? Ou está em cima Ou duas duas uma ou está Aqui em baixo ou está em cima da árvore Ou duas duas uma Mas ele está aqui Tenho certeza Corta Calma GG graças GG let's go my friends Pessoal não esqueçam Nesta casa não ganhem pela entrada principal Não ganhem 100% Vamos mais um Yo pessoal estamos aqui no mapa da música Eu não nasci para a música Olha lá mudou um bocadinho Não parece ter mudado de grande cena Só mudou tipo aquela caixa em baixo Não parece ter mudado de grande cena Mas vamos lá ver como é que está o mapa agora Não é? Vamos lá ver como é que está o mapa Ok Mudou isto aqui em baixo Não era assim Era pedra Agora está Não era pedra era lá até Acho que era lá Já nem me lembro se querem que eu vos diga Mas não era assim Não era assim Isso eu sei não era assim Já lembro como é que era Mas também não era assim ok Prontos Prontos Estamos a uma merda Como sempre né? Será que ainda tem aqui o chefe de segredo Em alguns Algumas ilhas? Não sei Tem sim senhor Oh Oh Ainda bem que eu abri a chest Ainda bem Tinha cenas boas Tinha cenas boas Já estamos menos mal Estamos mal ainda Mas estamos menos mal Prontos Agora vamos para quem? Aquele gajo ali está muito bem equipado Não convinha muito irmos não é? Mas posso sempre mandar assim umas setinhas Para tirar algum dano não é? Antes de vir para cá O problema é que vai estar muito insetas Filha da mãe meu Está a acertar todas Isso É bem jogado amigo Muito bem jogado E tu estás fulodima Vai te lixar Zé Não vou para a tua beira Desce Está aqui ninguém nesta ilha? O gajo vai me mandar uma seta Aquele ali não? Não dá para saltar Fuck, fuck, fuck Agora já dá, agora já dá Siga, siga, siga Vamos aqui uma maçazita Eu acho que está aqui um gajo aqui dentro Está aqui ninguém O gajo já vazou Parece que tinha visto o nick dele Ah, foi aquele nick que eu veni Não está aqui ninguém Ok Oh shit Até era o mesmo mis que eu estava a precisar E um arco encantado Oh meu deus E umas botas Atenção Oh, oh Está ganho pessoal Agora já não tenho medo daquele gajo Se bem que ele já vazou também Ah, está ali ainda Agora já não tenho medo dele Oh moço, mas tu onde é que vais mano? Estás a ver bem como é que eu estou equipado tu? Estás a ver bem para não? Pois Tem-te mais aceitado se for preciso Oh Oh, espera aí Tau Ok, onde é aquilo ali? Curtam 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 Set at one Tau Ai meu deus Estás a ver Zé? Estás a ver Zé? Eu não estou a olhar para ti Mas eu estou a ver Eu tenho olhos atrás Mas tu vais a onde? Tu vais a onde mano? Mas tu o que? Tu o que? Oh Steve Ai Steve Ai Steve Ai Steve E não tenho setas Oh, precisava de setas Vamos mandar aquelas setas lá abaixo mano Deixa eu ver se eu tenho aqui setas Espera aí Deixa eu ver, deixa eu ver Por favor, por favor Chest, chest secreto Setas Ah, não tenho Que merda Dei mandar aquele gajo lá abaixo Mas eu posso ir por trás De que é isso que eu vou fazer? Sanduíche Vou fazer ali Team sem querer com o gajo Mano, sério Se aquele gajo agora manda uma seta e eu vou lá abaixo Eu estou a tentar ajudá-lo Espera aí O gajo não está a olhar para mim, não Estou a tentar ajudar aquele gajo ali Que está ali em cima Se o gajo agora mandar uma seta e eu for lá abaixo Vou ficar um bocado médico Eu espero que nenhum deles seja team Eu espero que nenhum deles seja team Só quero isso Só quero isso Ó, já estão ali a pedir team Ó mano, não sejas pato meu Ei, vamos fazer team Hashtag retardados Pessoal, a sério Não façam isso Vocês fazem isso, não façam isso Agora vou ter que fazer team com Ah não, são... Quem é que está a fazer team? Ah, é aquele gajo São aqueles dois que fizeram team Olha, sabem o que mais? Pessoal, sejam espertos Sejam que mobro de mota Sejam espertos Sejam finos Finos que nem um rato Sabe o que é que eu vou fazer? Vou para o meio Foda-se eles Desculpem aí pelo... Pela asneira Mas... É mesmo assim O que é que se pode dizer? Vou apanhar aqui blocos E bom, mas é pirar-me para o meio Enquanto há tempo Por ir para o meio Eu acho que não vou ter blocos suficientes Aí, já... Olha, já foi Que bosta Ah não, ainda estou no 3 Ainda estou no 3 Ainda dá pipa ao meio Bora, bora, bora Por favor Aí não tenho mais blocos Não, cara Não, cara E agora ainda por cima tenho que apanhar lá Não tenho pedra aqui Antes ainda tinha pedra Dava para apanhar a pedra O que é que eu quero fazer? Quero ir para o meio Se não estou lixado Aqueles dois são time Mas já estão a batalhar, olha Estão a batalhar não O gajo fez a batalhoca Fez time e agora está a lixá-lo É bem feita Oh, gajo Que aceitou a time É bem feita, oh, gajo Que aceitou a time, mano É bem feita, mano E agora, tentar pirar-me para o meio Antes que um deles morra Depois o outro está easy para nós, pessoal Estratégia Será que eu já consigo fazer este salto? Não, 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 não Não, não Não vou arriscar Eu não vou arriscar Porque já nem vale a pena ir ao meio Mas pronto, agora também por dois ou três blocos O moço vai ao meio O gajo está a full dima E eu também estou Por isso que ganho o melhor Que ganho o melhor Só matei aqui um gajo nesta partida? Eu acho que só matei um gajo nesta partida Já, só matei um gajo nesta partida WTF Eu tinha aqui mais blocos, afinal Se quer um de outras cores Eu não sei se vale a pena ir ao meio De qualquer forma, eu vou Vou por cima, tipo Vou aqui para o meio, por cima Blocos Prontos Temos aqui uma vista melhor para o gajo Metemos setas Por isso, temos que ir ao meio mesmo Metemos setas Temos que ir ao meio Estamos nós O que é que nos falta? Falta nos setas só É só setas basicamente Porque o resto temos E blocos também, né? Blocos, comida temos Só blocos, blocos e setas É aqui para o Brunex Let's go Para que os chess todos Ah, e Gold Apple também Como é? Oh, maninho Oh, maninho Claro que sim, não é? Gold Apple é sempre bem-vindo Parece que não sabes Está tudo aqui Mais comidinha Deixa só ver o que o West Está a fazer Se está a vir para o meio Se não está a vir para o meio O que é que ele está a fazer da vida dela? Onde é que ele anda? Oh, ele anda aqui por perto Yep, ele está ali Isso não vai afetar Vai que ir ali, ó Vai que ir ali Não vai afetar Toma lá, bem feito Está arder o gajo Está arder Ok, essa lava não me afetou muito Eu não sei o que é que eu faço agora O gajo está bem equipado, malta O gajo está bem equipado Eu não vou subir aí, Zé Tu és maluco ou fazes-te? Tu é que vais ter que descer Isto vai começar a arder tudo E olha Oh, Zé Oh, bem isto ou vou eu Escolhe-lhe, meu É assim Eu não vou estar aqui mil anos A tua espera, não é? Ou bem isto ou vou eu Tu é que decides, Zé Se o gajo estiver lá, bafode-me Estou muito a mal Vai lá abaixo GG Toma lá, maninho Parecia que eu não estava a levar Itos Não sei se sou o que estou legado Não faço ideia Mas ganhamos É isto que interessa Let's go Agora mais uma Sai do mapa Estamos aqui no mapa Beach, beach, beach And it's gonna go Swag, swag And it's gonna say Wanna beat, drink Wow, o que é isto? Sharks dude, afiado 2 What? Isto é uma cena nova? É um item novo? O que isto faz? Será que serve como espada? Tipo, tenho afiado 2 Deve ser a espada Eu não faço a mínima das mínimas Juro-vos Não faço a mínima ideia Mas, ok Estamos aqui no mapa beach Não há mapa que mudou Simplesmente trouxe Porque era um dos únicos Que tinha pessoas, ok? Então, ya Não mudou nada no mapa O mapa está igual Ui O chest aqui não tem? Já está ali em cima da árvore É verdade Já devia ter ido para o meio Mas olha Agora também já é tarde demais Aqui, ó Vocês vão logo para o meio Ei, está aí o mesmo gajo A partir de time outra vez Ei, para de ser pato, mano A sério É o mesmo gajo ao bocado E eu acho que aqui Não tenho chest nenhum Eu estou a ser retardado Mas pronto Ei, mano Não está o mesmo gajo A partir de time do bocado A sério Eu vou ter que fazer um rush assim Para o meio muito rápido E já vou ter que ter muita caga Para conseguir apanhar algo de jeito Para conseguir sobreviver no meio Esse gajo não acerta hits What the fuck, mano What the fuck Cena mais random A sério Que cena mais random O gajo não acertou hits nenhum Já vou tentar me pirar lá para cima Muito rápido para me equipar Que eu estou bem Que eu estou bem agora de equipes What the fuck, mano Como é que o gajo Não conseguiu matar-me Das duas uma, pessoal Ou eu estou todo ligado Ou o gajo É muito pato Mano Como é que ele não me matou? Vocês perceberam isto? Eu não percebi Sinceramente Olha, tem agora As chest plates encantadas Seis de proteção Não é melhor do que a última Nunca na vida Mano, como é que aquele gajo Isto não me matou Não estou a perceber A cena Toma, já foste Agora ela deu-te as ocas Ok O que é que me falta? Umas botas de Dima Estou full Dima, não é? Exatamente O gajo não tem chest plates Leva três setas Está morto Filha da mãe, mano Eu não me meti contigo Porque está-se a meter comigo, Zé Está um gajo a vir ali de cima? Eia, mano Sou retardado Espera aí Deixa-me ir aqui para baixo Para aclamar um bocadinho A situação Aqui eu acho que tem aqui Um gajo perto E eu não estou a ver aonde O gajo arrebentou com isto aqui e tudo Onde é que ele está? Já vazou? Estava aqui um gajo, mano Como é que não tenho muita seta? Eu só tenho oito Olha Uma gold apple Bem mesmo a calhar Bem mesmo a calhar uma gold apple agora Por acaso Está mesmo a fazer falta Para saber mais umas setitas, mano Umas setas Estava de jeito Eu só tenho oito Oito setas, mano Não dá para nada isso Eu até ia àquele gajo Só que eu depois eu lixo-me É melhor eu não ir Eu estou bem equipado As setas Está aqui setas Ainda bem Deixando-se optares aqui porcaria fora Espero que ninguém venha por trás Por favor Que ninguém venha por trás Que eu não curto muito isso Toma Toma Espera Só faltam Quatro gajos Mais setas aqui Olha e as botas Aqui estão elas Aqui estão elas as meninas Mas Agora sim estamos full Tem aqui um gajo já Exatamente Tem aqui um gajo Já vamos tratar da saúde Tu te vês para aqui Sem chest plate, maninho E não morre Está a brincar comigo? Não, não podes sobreviver, Zé Por amor de Deus Tu não podias sobreviver Era proibido tu sobreviveres Eu ia para a prisão Se tu sobrevivesses é isso Ok Eu vou aqui para cima Para ter uma melhor visão Porque eu não curto muito estar aqui Assim todo tapado Pronto Aqui já consigo ver melhor Agora sim Pronto Estamos ali uns azocas Coefas a ponte Faltam três gajos Eu já vi dois Onde é que está o terceiro? Está ali um Está ali outro E o terceiro Onde é que está? É um camper? Camper? Será? Bem parece que eu vou ter que ir a eles Não é? Porque os gajos Avançar Está quieto? Fodias-te? Fodias-te? Por isso vou ter que avançar eu Let's go Let's go O gajos nem sabe o que eu estou a vir Olha lá O gajos Estes gajos não devem jogar com fones mano É impossível Isso mano Fica no chest Fica no chest Olha quando fores a ver Estás lá baixo Lá em baixo É lá em baixo Estava a me esquecer já da minha fala É lá em baixo Quando fores a ver maninho Estás lá em baixo No void Pronto Ora é isto que me faltava também Exatamente Um baldezito de lava Agora Deixa lá ver Ir aqui pelo meio Não sei se era uma boa ideia Visto que a ponta já está quase toda destruída Espera aí Que aquele gajo vai Toma lá a setinha Vai lá abaixo É isso mesmo Abração Será que eu consigo Muito bem Bem jogado Bruno Só falta um gajo Onde é que ele está? Ui está tudo cheio de lava porquê? Hum Já anda aqui alguém é? Eu não sei Não o gajo está ali Ih já não tem ponto para lá Vou ter que fazer uma ponte Olha aí mano Que seca Este aqui vai ser como a outro O gajo está muito tempo dentro do chest Vai se lixar Estão mesmo a ver a cena Vocês vão ver Verem lá Ah este aqui Está a jogar com fontes Está a ouvir a colocar os blocos É mano Podes mandar setas à vontade Que eu não morro tá? Já tu Não sei se vais lá abaixo Se fizeste isso Que fizeste isso Faz isso muitas vezes Faz É faz isso muitas vezes Espera aí que o gajo agora vai avançar Ah o gajo está com o escudo mano O gajo está com o escudo Ora bem Vou tentar uma coisa manos Vou tentar uma cena Que é o seguinte Arrisquei Olha foi lá abaixo Ha ha GG Mon Eu ia fazer auto play Vocês viram Mas olha o gajo caiu Assustou-se Ai Bruno malta Assustou-se Vamos lá mais uma Siga mais uma Mais uma só mais uma Ok pessoal Último mapazinho Estamos aqui no mapa templo Este não mudou Este está igual Eu queria vos ter Mostrado mais mapas ok Eu gostava de vos ter mostrado mais mapas Só que não dá Sabem porquê Porque Cubecraft está tipo morto Não está aqui ninguém Então não dá para jogar mapas Uma pessoa tem que entrar naquilo Que tem players Não pode escolher o mapa que quer jogar Porque se escolher o mapa que eu quiser jogar Não jogo Ou estou aqui até a noite Quer dizer estou aqui até a noite Já é de noite que estou a gravar isto Mas pronto Fico aqui tipo 4 horas À espera de uma sala encher Estão a ver Por isso Ya Não deu para escolher Mas pronto Este aqui não mudou nada Está igual infelizmente Poder ter mudado Poder ter feito assim uma cena bacana Aqui no mapa templo Eu acho que eles só mexeram nos mapas Que já estão assim mais antigos E que o pessoal já estava a enjoar um bocadito Eles viram Epa já não tem ninguém a jogar neste mapa aqui Vamos dar aqui um remasterzinho Para mudar isto Este gajo não quer morrer porquê? Estou a perceber a cena do Mario Ah estava a ver Estava a ver como querias morrer E eles Opa não tem ninguém a jogar neste mapa Temos que fazer aqui qualquer coisa Senão isto não está bem Isto não está bem assim Vamos fazer aqui qualquer coisa Então decidiram mudar Beber um Ice Team mudaste Estão a ver? Muita piada Mas pronto Ah Mas é ah vocês perceberam E eles Epa Estes mapas estão a morrer Temos que mudar Este aqui se calhar ainda era bastante jogado Também foi assim um dos mais antigos O Rainbow também deve ter mudado Ainda não entrei lá Mas deve ter mudado Tenho quase a certeza Candy também Esses mapas por aí fora São todos assim mapas mais antigos Então devem ter mudado Tenho aqui um gajinho Será que ele está a fazer trap? Olha lá mano Está tudo? Está tudo? Mano Tu és tão lento zé What? O gajo é tão lento meu Imagina-me conseguir meter lava Mas já é boi da lente Vamos assim Vocês viram? Tipo WTF Eu fiquei ali à espera do gajo fazer alguma coisa Não fez nada E quando fez? Demorou boi da tempo Porque foi meter lava WTF Ok isso foi random agora Falta-me 3 players só já E tão rápido maninho O que é que nos faltam aqui? Falta-me uma access play de Dima E tanta sopa mano As sopas vou deixá-las aqui Blocos Comidinha Ok Falta-me uma access play de Dima Para ficar full Dima Mas acho que não vai Não vai ser preciso ficar full Dima Para ganharmos isto aqui Sei lá Não é para me gabar Mas está fácil Opa Espera aí Que o gajo já nos viu Toma lá setada Toma uma Toma duas Quatro quem dá mais Opa será que dá mais? Cinco Mais mais seis Oh! Le combo Foi lá abaixo Não Mano E morrer? Não? Não é para ti morrer para não? Tu és o rei da jungle Morrer Não é para ti para não? Não curtes morrer E não vai morrer? Não me digas Ah! Tami morres Tami morres tu mano Sim Ah! Estava a ver que não Se não morres avisa tá? A próxima vem mais prevenido Vou morrer Não acredito Não Eu tinha comido massa adorada Ok Estava complicado mano O gajo não queria morrer Vocês viram? Jesus Christ Eu estava mesmo naquela Já vou morrer Deu merda Estava meio que a armar mas vou morrer Mas não Por acaso consegui virar a cena Ainda bem né? Ainda bem Prontos Faltam nos dois gajos Já estou a ver ali um gajo Com muito bling bling azul Uhum O gajo não sei se está full Dima Mas está muito bem equipado Entretanto não tem ninguém no meio Eu não sei se seria boa ideia nós irmos para o meio Mas eu acho que não havia melhor ideia do que isso Visto que nos faltam uma chest plate de Dima E o gajo full Dima E eu assim como estou agora Não tenho hipótese Por isso Bora para o meio Vamos assim ó Sneaky sneaky mesmo Os gajos deixem de fightar Que eles estão a entrar em fight Deixem eles fightarem Uma pessoa está aqui sneaky sneaky Na nossa tranquilo Agora faço aqui uma ponta assim mais Tranquilo favorável Estão a ver? Para eu ir mais tranquilo ali para o meio e tal Os gajos vão fightando Uma pessoa vai fazendo ponto para o meio Para apanhar ali o Uma chest plate não é? Tanto chest Uma chest plate vai ter aqui de certeza Já andaram aqui Ah está aqui uma Pronto Sabem isso que não houvesse Chest plate de Dima Iamos com o chest plate de Dima Mas ia ser mais complicado Como é óbvio Acho que é temos tudo Arco Arco encantado Potência um É já a seguir Pronto As frases também mudaram parece ó Burn to a crisp while fighting Mensagens de morte Mudaram também O gajos não sabe que eu estou aqui né Podemos ir assim ó Muito rápido Isto vai arder tudo Por isso temos que ser rápidos Estão a ver Isto está a arder ó Eu vou me foder ó Eu vou me foder ó Ai mano a sério Eu sou o mesmo estúpido Eu sou o estúpido O gajos agora sabe que eu estou aqui O gajos agora sabe que eu estou aqui O gajos agora sabe que eu estou aqui Cala-te Cala-te fogo PVP frenético agora Que ganhe o melhor ou o mais borrado Basicamente é isso Que ganhe o melhor ou o mais borrado Vai ser ele mais borrado Fuck Não 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 Ai Temos um Morri Fuck meu Mas foi bom pvp Eu vou deixar porque foi bom pvp ok pessoal Nem sempre se pode ganhar não é como é obvio Mas espero que tenham gostado pessoal Não esqueçam de deixar o bossfort like O bossfort favorito Foram quase cava aos épicos ok Espero que tenham gostado Até a próxima Um grande abraço Tchau Tchau